Pois bem, vamos agora a primeira entrevista dessa manhã. Tomar costura, um sapato de salto muito alto ou de bico fino, podem significar o nascimento de um calo. E depois que apareceu, o calo não larga a face do pé. Para tirá-lo tem gente que coloca remédio, outros usam alicate, cada um enfim tem seu método, digamos próprio. O podólogo Carlos Furtado alerta que o calo não deve ser retirado de qualquer maneira, é preciso cuidado e algumas vezes até a ajuda de um ortopedista. O Carlos Furtado está aqui e vai nos falar como tratar o calo. Ele vai conversar conosco e você também pode participar aqui da nossa entrevista enviando a pergunta que você quiser. Basta ligar para cá o número 0800-216688. Quero lembrar mais uma vez que a ligação é gratuita, você pode fazer a chamada de qualquer parte do país que as nossas telefonistas vão atender as ligações de vocês. Quero lembrar ainda que esse número também é do Rio de Janeiro, vale para a ligação aqui, tá certo? Bom dia Carlos, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, vamos lá, vamos falar dessa coisa horrorosa, né, que é o calo, todo mundo tem pavor. Como é que a gente pode, digamos, caracterizar o calo, como é que ele se forma, o que é exatamente o calo? O calo é uma defesa do tecido contra um atrito específico. Então ele começa a criar uma queratose, um engrossamento do tecido, epiderme, com isso começa a pressão, começa a causar vários tipos de dores, né? E o mais comum são os calos causados por calçado de bico fino e salto alto. Contudo, eu queria fazer um alerta que é muito importante para a população, no sentido de esclarecer que o podólogo não é calista. Tem-se observado muito propagandas colocando como calista-podólogo, podólogo-calista, isso não existe. Qual a diferença? O calista tem uma formação prática, é uma pessoa, sim... E começa fazendo as unhas do pé e da mão e vai se especializando, é isso? Não, ele tem um curso prático, tá? Ele é uma pessoa que tem um curso de seis meses, aonde me consta, não é um profissional que tem um embasamento, um fundamento teórico, tem disciplinas, como na podologia, que tem várias disciplinas e que são vários anos de formação. O podólogo é um paramédico. O podólogo é um paramédico que estuda o quê? Como... Desde anatomia, passando por dermatologia... Quantos anos? São três anos. Três anos. Sim, zoologia, ele tem uma especialização, então com essa complementação... É faculdade? É, é um... É o seu médico? Não, é um centro de formação no qual ele tem vários tipos de formações, passando desde fisioterapia, a farmacologia, ortodontia, etc. Que é a Centro de Educação em Saúde, Angelo Rafael Lentini, que fica em São Paulo, que é o único centro... Em que forma os pedólogos? Isso, que é o único local que tem essa formação. Ok, então vocês são especialistas mesmo no assunto, conhecem profundamente esse assunto. Por exemplo, eu queria até aproveitar e saber, enfim, se essas cutucadas, muitas vezes, que a mulher principalmente, né, tem mania de ir ao salão, fazer unha, pá, não sei o que, e mexe, raspa, e tira. Se isso não ajuda na formação, por exemplo, se não, raspar, por exemplo, a parte, a planta do pé, prejudica? É horrível, é péssimo, porque agride o tecido. Então, o tecido vai ter uma reação engrossando mais ainda. Eu costumo orientar meus pacientes, o importante não é tirar o calo, é tratá-lo. Então, o mais importante é um profissional que saiba diagnosticar a origem do calo e, a partir daí, ter uma conduta específica e correta. Quer dizer, o calo não nasce naturalmente mesmo, tem que ser, de alguma forma, ter sido provocado por um atrito. Se de salto alto, bico fino, igual no meu caso, bico direto, né, e... Ortopédico, que pode ser adquirido ou congênito. Mas isso é o que, com o tempo? Por exemplo, eu uso salto desde 14 anos, nunca tive um... Sorte. Sorte? Você diria que é sorte? Sorte. Puro e simples? Isso, mas pode acontecer que, com o decorrer dos anos, eu tenho várias pacientes idosas, que elas nos falam que aquilo é da velhice, todas as patologias que elas têm no pé da velhice. Eu digo sempre, não, isso é consequência das inconsequências da juventude. Muitas vezes, as mazelas, elas começam a aparecer tardiamente. E aí, vem várias alterações ortopédicas, como a alopeus-valques com a joanete, a metatassalgia, e com isso, começam a aparecer outras patologias várias. Metatassalgia, o que que é? É uma queda de metatarsum. E o que que, como é que aparece? É o problema de metatarsumante pé. Começa a aparecer queratose, que é... O que é queratose? São calosidades. Justamente na região... Calinha aqui na planta do pé, né? Exatamente. E com a metatarsalgia, começa a haver um comprometimento em todo o antepé. E começa a surgir justamente calos nas regiões dorsais, dos arteiros. Agora, me diga uma coisa, não tem um jeito de usar sapato alto, ficar charmosa, chique, elegante, e evitar o calo? Infelizmente, não. Não dá? Não dá. Agora, uma coisa curiosa, porque eu observo, quer dizer, não sei se é impressão minha, não ando investigando os pés alheios, né? Mas eu percebi sempre que quem tem mais calo são os homens, e eles são os que menos usam sapato. Não. O homem só tem um calo quando ele usa bico fino. E o homem tem uma grande vantagem sobre a mulher. Ele quer o conforto. Então, se ele vai até o profissional e ele o aconselha a não usar mais o bico fino, tanto que o calo mais comum no homem é no quinto artilho, em decorrência do atrito. Ele logo deixa de usar o calçado que originou o calo e ele fica bom. Infelizmente, as senhoras, muitas vezes, insistem, né? Pois bem, graças a Deus. É o que eu posso dizer. Eu não fiz uma pesquisa como você, evidentemente, que estudou para isso. Mas eu vejo poucos... Quer dizer, não relato as minhas amigas, assim, até uma faixa de 40, até mais de 50 anos, eu nunca vi relato de calo. Agora, de homem, eu vejo marido, pai, irmão, todo mundo amigo. Todos os homens têm calo de uma forma geral. É que, infelizmente, as senhoras, elas tendem a não colocar a realidade como ela é. Eu atendo... Aguentador. Exatamente. Eu atendo várias pacientes que chegam com o calçado apertado, o bico fino, e nos relatam no momento que aquele calçado não aperta. E está se observando claramente que realmente aquele calçado está apertando, mas ela insiste em dizer que não. A gente acostuma, né? Com o pé apertado. Talvez seja isso. É que nem o garotão que anda de tênis. O dia todo anda de tênis, aí ele, quando vai botar um sapato, fica doido. A mulher acostuma que o sapato é justo. É, o homem já se preocupa muito mais com o conforto. A maior porcentagem de pacientes que eu tenho é a feminina, em decorrência... A partir de que idade? Olha, começa a aparecer problemas reais nos pés, 35, 40 anos. A partir dos 40 anos, já começa a haver uma incidência maior de problema dos pés em decorrência disso. Agora, o calo pode chegar num ponto que ele pode prejudicar a pessoa no caminhar, na sua atividade diária? Ele pode chegar a doer dessa forma? Ou ele só fica lá enchendo um pouco? Não. Se a pessoa começa a querer compensar aquela dor do calo, mudando a sua forma de pisar, a sua mecânica, vai alterar em toda a estrutura. 90% dos problemas de estrutura, de coluna do ser humano é causada por alteração nos pés. 90%. Inclusive, não existe só calo na planta dos pés e nos artérios. Existem calos também nas unhas. Um calo, por exemplo, nas unhas, que é muito comum... Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Esse calo aqui... Não dá pra gente entender direito, você podia explicar, né? Isso aqui nós chamamos de unicorfose. Você vê que isso aqui... Deixa eu ver se o Abel já está mostrando. Pode mostrar. Você vê que o calo fica nessa região aqui, aqui tem bem especificada a pressão. Esse aqui é o calçado, ele começa a pressionar. Isso é o que é? Um dedo, uma unha? O que é isso? Isso aqui é um dedo, é o hálacos e o segundo artilho. É o dedão e o segundo dedo. E o calo fica nessa... esse gordinho aí? É, exatamente. Começa a ver essa pressão. Esse buchudinho aqui é o calo? Isso aqui é o sucunguel. Isso aqui é a unha. É a unha. Isso aqui é o sucunguel. E aqui mostra a pressão do calçado apertado sobre a unha. E aqui começa a surgir um calo, que nós chamamos de unicorfose, que dói muito, muito confundido por pessoas que não são formadas, de unha encravada. E o que acontece? Essas pessoas cortam o canto e pioram mais ainda o problema. O touca tira aquela massinha que fica por dentro também, né? É, deve-se tirar a unicorfose, mas tem que haver técnica... A unicorfose é aquela massinha que fica por dentro? É a qualosidade em decorrência do atrito. E com isso, pessoas não habilitadas, não formadas, cortam o canto da unha para tirar. E o que acontece? Compromete mais ainda, criando esse problema aqui. Tá? Que agrava mais ainda a situação. Pode deixar, pode deixar que eu pegue depois. O que é? Que é isso aqui. Que é uma deformidade da unha. Cria essa deformidade da unha. E essa deformidade... Qual que é a deformidade? Essa daqui é a outra? Todas delas. Essa aqui é uma unha. Essa aqui, a deformidade chama-se onicogrifose. São deformidades unguiais. Essa aqui é uma deformidade em forma de telha. Você vê que é parecido com uma telha. Essa daqui é uma funilada. E essa é uma unha involuta. Você vê. Isso tudo aqui é causado basicamente por manipulação errada e calçada apertada. Então, existe não só calo nos pés, como nas unhas também. Tá certo. E essas outras fotos aqui? Isso. Essa daqui... Essa daqui seria alguns tipos de calos mais comuns nos artelhos. O dedo em martelo causa um calo dorsal. O dedo em polo causa justamente esses dois calos nas extremidades. E esses outros tipos de calos variados, interdigitais. Todos esses calos basicamente é causado... Mas como é que se trata isso? Bom, o tratamento mais adequado... Como se tratam os calos de uma forma geral, né? Isso. Veja bem. Deve-se primeiro, como eu falei, ter a perfeita o diagnóstico da origem do calo. A partir daí, começa-se a conduta terapêutica. Na maioria das vezes, é necessário uma conduta multidisciplinar. Eu digo sempre que o mais importante do que a conduta terapêutica é o diagnóstico. O diagnóstico é importantíssimo. A avaliação do problema, da origem do calo. O calo, ele não vem gratuitamente. Então, a partir daí, nós encaminhamos, eu encaminho, quando eu observo que é de origem ortopédica, existe uma alteração ortopédica causando aquele calo, eu encaminho o paciente para um tratamento multidisciplinar. Que é o quê? Mais ou menos na prática. Como é que se faz para cuidar na prática? Muito bem. Pode ser que tenha que ir ortopedista. Primeiro diagnóstico, depois pode ser que tenha que ir para o ortopedista. Agora, se não for para o ortopedista, quem deve tratar e como é que deve ser esse tratamento? Eu trato do calo, se eu observo uma alteração ortopédica, eu encaminho para o ortopedista. Se eu percebo que não é um caso tão acentuado para o ortopedista, eu encaminho para um fisioterapeuta para trabalhar nos músculos, nos ligamentos, na postura em geral. Mas não tem que botar um apobadinho, um creminho, cortar, nada disso? Nós fazemos uma, nós chamamos de quimicotrização. Nós retiramos com uma fresa o núcleo e o calo. A partir daí... A fresa é um aparelhinho, né? É uma broca. Uma broca. Nós retiramos todo o núcleo e o calo. E a parte, a hiperkeratose, se for o caso, retiramos com o instrumental. Fazemos, muitas vezes, quando é um caso de um núcleo plantar, nós fazemos uma vedagem oclusiva, que é uma espécie de um curativo, que ele tem uma esférica, que ele faz projetar o calo. Fazemos uma cautelização química. Colocamos, protegemos o calo com esse curativo. Fazemos com que o paciente venha, periodicamente, até diminuir o calo. E o encaminhamos para o ortopedista, se for um caso mais grave. Tá certo. Muito bom. Eu queria te agradecer, Carlos, pela participação aqui no dia de manhã. Vou deixar aqui um espaço para que você faça a pergunta que quiser a ele. Evidentemente, pelo que você viu, tratar a calo em casa nem pensar, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Passa a sua questão, enfim, dá a sua informação, passa para ele, que daqui a pouquinho nós, então, vamos conversar novamente sobre esse assunto. Tá certo? Vamos passar aqui agora as perguntas do Carlos Furtado, que é podólogo. A Sônia Fernandes, de Alípio de Mello, Minas Gerais. Eu tinha vários calos, eu mesma os cortei. Tem algum problema deles retornarem? Pode ter. Rodrigo Brás, de Gibiá, Minas Gerais. Qual o tratamento recomendado para calos nas mãos? Não é a minha área. Não, né? Mas não tem um tratamento legal assim? Seria bom, ele é o dermatologista para poder examinar. Darcy Silva, de Natal, Rio Grande do Norte. Pede seu endereço de contato e telefone. É 255-5066, Rio de Janeiro. Ok. Odete Lima, de Feira de Santana, na Bahia. Tem o calos nos dois dedões dos pés. Eu tiro e ele se torna a voltar. O que devo fazer? Tem que é um podólogo para ele poder examinar. Mas não tem podólogo em todo lugar, tem? Não. Tem calista, né? Tem calista, infelizmente. Fica numa situação muito difícil, né? É, não sei, mas as pessoas sempre se viraram, né? A Rosângela Guilherme, de Bangu, no Rio de Janeiro. O joanete só pode ser tratado com cirurgia? Não necessariamente. Tem que examinar para poder dar um diagnóstico preciso. Ok. Mariluz Feliciano, de Mojiguassu, São Paulo. Minha mãe tem 70 anos e está com crescimento de ossos. Neste problema cabe a podólogos ou a ortopedista? Ortopedista. Ângela Gianazzi, de Vinópolis. Qual a diferença entre o calo e o cravo? Parece ter raiz, ele entra na pele. É preciso diferenciar a verruga de calo. Isso, eu percebo que pessoas não formadas confundem muito. E cada um tem terapia diferente. Liliana, a Ângela adora o seu programa. Junto com o Sem Censura, são os melhores da TV. Olha que chique, né? Não é o meu, é o nosso, né? Eu agradeço aqui em nome da minha equipe querida. O Joaquim Souza, do Grajaú, no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, tem rachadura nos calcanhares e formação de calos nos pés e nas mãos. Gostaria de uma consulta. Telefone, por favor. 255-5066, Rio de Janeiro. Ivone Freitas, Jaza Norte, Brasília. Entre os meus dedos, por baixo da uma coceira, sendo grosso, né? Isso é um calo? Qual o melhor tratamento? Deve ser uma tinha-pede, um pé de atleta. Ok. Queria te agradecer, Carlos, pela participação. Eu te agradeço. Agora, não é uma receitinha caseira, assim, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas tratam do seu calo, né? Onde não tem podólogo, trata com o quê? Geralmente, as consequências são bastante desagradáveis, ou a pessoa permanece com aquele calo a vida toda. Aqui no Rio de Janeiro, antes de ter podólogo, os pacientes eram tratados e, como eu digo, isso é uma diferença. Mas, quando a gente ficou boa, né, Carlos? Pode ficar boa, se o problema não é tão acentuado. Mas, olha, eu atendo pacientes que ficam 5 anos, 10 anos, 15 anos com calo, porque ele é só retirado e não é avaliado corretamente. Ok, tá bom. Vamos passar aqui, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia para vocês, a gente está começando a semana, né? Esperamos ter uma semana boa, produtiva e alegre. Boa semana para todos. Tchau. 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 Boa tarde. Estamos começando mais um Sem Censura, nessa quinta-feira, dia 26 de outubro. Considerada como uma das maiores festas do mundo, com a presença de 2 milhões de pessoas, o Réveillon do Rio está envolvido agora numa nova polêmica criada pelo prefeito César Maia. Essa nova controvérsia começou com a ideia do prefeito de contratar o italiano Franco Zeffirelli para dirigir a festa na Praia de Copacabana. Também chegado a um projeto mirabolante, como César Maia, Zeffirelli veio ao Rio e logo imaginou como poderia ser o Réveillon com quatro grandes palcos espalhados pela praia. No entanto, muitos cariocas não se comoveram com entusiasmo de Franco Zeffirelli e criticaram a ideia de se pagar um estrangeiro para dirigir o nosso Réveillon. Já o pesquisador Ricardo Cravalbim foi ainda mais longe nas críticas ao afirmar que a ideia do prefeito pode descaracterizar totalmente uma festa popular como o Réveillon do Rio. Daqui a pouquinho, Ricardo Cravalbim vai nos falar sobre essa nova polêmica do prefeito César Maia e também sobre como deveria ser o Réveillon na Praia de Copacabana. Comemorando seus 40 anos de idade, Pluft, o fantasminha, está de volta aos palcos do Rio para alegrar a criançada. É que está sendo feita uma nova montagem dessa famosa peça infantil de Maria Clara Machado, com figurinos de Calma Murtinho. Responsável pelo figurino de todas as montagens da peça, Calma está aqui hoje no Sem Censura para conversar com a gente sobre o Pluft, um personagem que nos seus 40 anos encantou crianças de várias gerações. Não usar os sapatos por dois dias seguidos e evitar saltos muito altos e pontas estreitas são algumas recomendações feitas pelo podólogo Carlos de Machado Furtado para que as pessoas cuidem bem dos seus pés. Consultor da revista Saúde para Todos, o Dr. Carlos Furtado, vem nos mostrar como devemos cuidar dos nossos pés, como devemos tratar também problemas como transpiração, unha encravada e caos. Por favor, eu quero uma orelha, um rinho, um fígado para viagem. A princípio, esse pedido pode parecer loucura, mas em pouco tempo, olha só, as pessoas poderão ter acesso a esses órgãos, o que vai facilitar muito os transplantes. Um grande passo para isso foi dado nos Estados Unidos, onde os cientistas fizeram uma orelha a partir de uma célula humana que foi implantada num rato. Esse avanço da engenharia genética encantou os pesquisadores brasileiros, como o médico-virologista Amil Cartanuri, que daqui a pouquinho vai nos explicar essa experiência nos Estados Unidos e a sua importância para o futuro da medicina. E completando hoje nossa mesa de debate, o produtor cultural Orlando Miranda e as jornalistas Vera Barroso e a TNFJ. E vamos agora à nossa pesquisa de hoje, que tem a seguinte pergunta. Você contrataria artistas estrangeiros para a festa de fim de ano no Rio? Você já pode começar a telefonar. Liga para nós e dá a sua opinião. Diz se sim, diz se não e por quê. A nossa ligação é gratuita e o nosso telefone é 0800-216-888. 0800-216-888. E vamos mudar de assunto. Vamos falar dos nossos pés. Porque se os pés não estiverem direitinhos, a gente não vai também conseguir ir num réveillon. E vamos conversar com o podólogo Carlos de Machado Fortado. Ele vai nos ensinar a melhor maneira de cuidar dos nossos pés, que são uma das nossas partes mais importantes. Verdade. Porque se eles estiverem doendo, a gente não consegue nada. Isso é isso. Se a base estiver comprometida em 90%, pelo menos dos casos de comprometimento ortopédico, postural, é a base que começa a ser comprometida. Ela é o reflexo disso. Então, se você não tem uma base adequada, com certeza toda a estrutura do corpo humano vai se comprometer também. Quais são os problemas mais comuns nos pés? Unha. Unha encravada. Patologias de unha em geral, onicopatia em geral. A unha encravada, digamos, é a mais comentada. Mas existem muitas outras. Eu, pessoalmente, tenho um especial fascínio pela onicologia que eu estudo da unha. Porque na formação de podologia, entre as várias disciplinas, existe a onicologia. Nós damos atenção particular à onicologia. E em algumas outras áreas, ela não é muito abordada na podologia. Tem tanto que estudar na unha? Tem várias onicopatias. A unha é fascinante. Oncopatia? Onicopatia. Onico. Isso. Seria uma patologia das unhas, problema das unhas. Então, são muitas, por aquilo que pareça. Inclusive, elas refletem, muitas vezes, problemas orgânicos, como problemas sistêmicos, diabetes. Eu vejo muito pessoas que têm uma unha alta, escura, uma unha deformada. Exato. O que é isso? Existe a modificação da cloração, a melanoníquia. A melanoníquia, ela é basicamente causada por alteração hormonal. Existe também a onicogrifose, que é um problema basicamente semil e de mudança.